A pergunta que muitos brasileiros temem, e aquela pergunta de um milhão de dólares. O Brasil vai se tornar um país comunista? Que garantia eu tenho que, corrompido o poder executivo, o legislativo em grande medida e também o judiciário, as Forças Armadas Brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. O Lula vai conseguir fechar o Congresso? O Lula vai conseguir estabelecer o comunismo de uma vez por todas no Brasil? A pergunta que o Marcelo Van Raten faz é exatamente essa. Se acontecer, é um questionamento, se acontecer desse governo autoritário tentar fazer A, B e C, as Forças Armadas irão impedi-lo ou já estão corrompidos ao ponto de compactuar com as ações do comunista? Então essa é a pergunta que o nosso deputado está fazendo. E nós precisamos fazer uma análise sobre essas falas, sobre todos os acontecimentos, para a gente entender o que realmente vai acontecer. Não adianta a gente trabalhar com achismo. Nós precisamos fazer uma análise sobre isso. Nós precisamos pregar as Forças Armadas e analisar quem são as Forças Armadas. Quem são eles? Você vê vídeos, pessoas falando, mas Fábio, eu tenho uma grande admiração pelo general Heleno, tenho uma grande admiração pelo Braga Neto, esses são indivíduos, são indivíduos, indivíduos. Nós temos soldados conservadores, temos soldados comunistas, temos soldados conservadores, temos soldados globalistas, indivíduos. Queridos, mas o que é a instituição? Bom, quando nós estávamos com um problema sério, eu vou fazer um e-book, estou tentando fazer um e-book, onde vou tentar esclarecer tudo isso para as pessoas, pouco a pouco, capítulo por capítulo. Mas quando nós estávamos lá, voltamos lá no dia primeiro, onde o Lula vai ou não vai subir a rampa, aonde eu era aquele lobo solitário, mostrando para vocês, através da ciência política, que Lula subiria a rampa. Mas todos os outros canais, usando do achismo político e do desejo político, diziam que Lula não subiria a rampa. Por que eu estava certo e eles estavam errados? Porque eu sou um gênio? Não, eu não sou o sabichão. É que eu compreendi, eu consegui ler quem eram as Forças Armadas, quem são as Forças Armadas. Nesse jogo, nesse tabuleiro de xadrez, eu consegui lá atrás entender quem eles eram. O próprio Olavo de Carvalho disse que o dia chegará onde eles, que é onde as pessoas estavam buscando sua ajuda, eles irão ajudar a prendê-los. Mais ou menos isso que ele falou. Então, essa é a diferença. Quem sabe quem eles são, entende o resultado. Entende o resultado total dessa equação que a gente está fazendo aqui agora. Presidente, boa noite. Aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados. serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados e iguais, serão presos. A própria direita espalhou esse fake news de que as Forças Armadas estavam brigando contra os militares que não iam permitir que os militares prendessem as pessoas. Quer dizer, o exército não iria permitir que a polícia prendesse as pessoas que estavam na porta do quartel. Os soldados iriam lutar por essas pessoas que na porta do quartel eles estavam protegidos. Eu falei pra vocês que você que está na porta do quartel, eu falei assim, bem claro, falei bem claro. Olha, você que está na porta do quartel, sai o mais rápido possível. Eu falei durante meses, porque a pessoa ficou na porta do quartel durante 70 dias. Falei todos os dias pra sair. Quando o Lula subiu a rampa, aí eu falei de uma forma mais efática. Olha, sai agora. Se você continuar na porta do quartel, você vai levar borrachada nas costas, vai ser preso e vai queimar a direita. Foram as três palavras que eu falei lá atrás se você segue meu canal. você ficou nervoso comigo, saiu do canal, me chamou de melancia, disse que o exército estava lá protegendo as pessoas, que o exército não ia deixar a polícia militar fazer nada, que eles não entendiam que o exército e a polícia militar é a mesma coisa. Por isso que se chama polícia militar. Ou seja, é a mesma coisa. Se você olhar dessa forma, na forma desse nível, é a mesma coisa. Eles estão seguindo a mesma orientação. era tudo um plano para prender as pessoas e eles acreditando que o exército os estavam protegendo da polícia. E eu é que era o mentiroso, eu é que era o vermelhinho, eu que era o infiltrado. Muitas pessoas dizem, graças a Deus que me ouviram, porque eles estariam ali e hoje estariam presos se não tivessem encontrado no nosso canal. Nossa única solução, a nossa única salvação para esse problema são as Forças Armadas. E como confiar numa Força Armada que traiu o povo como muitas pessoas pensam, como eu expliquei para você, entender que as Forças Armadas não vão lutar por você, conservador. As Forças Armadas vão lutar por eles, globalistas. foi isso que aconteceu em 64. Foi isso que aconteceu quando derrubaram o Império Brasileiro. Foi isso que aconteceu. As Forças Armadas sempre se posicionaram da mesma maneira. Você pode olhar da primeira vez quando o Império, o nosso Império conservador caiu no Brasil, a monarquia caiu por causa do golpe dos militares, das Forças Armadas. Desde então, eles sempre agiram da mesma forma. Foi lá quando caiu, foi em 64 e foi agora. Eles sempre foram globalistas. Se o Lula tentar dar um tipo de golpe, as Forças Armadas irão parar o Lula. Ah, Fábio, eu não acredito. Não acredita porque você não está entendendo. Não é que ele vai te ajudar. É que você está pegando dessa forma e falando assim, ah, então você quer dizer que as Forças Armadas vão me ajudar? Não, não vão te ajudar. Eles vão fazer isso por eles, não por você. As Forças Armadas estão com a Europa, está com os Estados Unidos, está com a Ucrânia. Já o comunismo está com a Rússia, está com a China, está com a Coreia do Norte, está com a Venezuela, está com o Lula. Então, eles são inimigos. E você vê, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes está no grupo dos globalistas também. Porque está tudo junto ali. Os tucanos. A direita limpinha, suposta. Então, aquilo iria tudo isso aí. Então, é uma jogada muito, muita coisa doida, muita coisa doida que a gente precisa abrir a nossa mente para entender o que realmente está acontecendo. Mas, a resposta, mais uma vez, eu digo para você, o Brasil não vira um país comunista porque tem a pedra no sapato deles. Entendeu? Tem a pedra no sapato deles. Aí a pessoa pode falar, mas eu quero mais que eles se ferrem. esse é o problema. Porque se você for contra eles e querer que eles se ferrem, você estará torcendo para o comunismo no Brasil. Entendeu? Se a força armada acaba no Brasil, o Brasil vira um comunismo. Então, essa situação muito difícil que nós conservadores nos encontramos. Porque a vontade que nós temos é sim abandonar a força armada, que acabe, que vire uma sucata, que suma. Essa é a vontade quando uma pessoa se sente traída. Mas isso destruiria a sua própria vida. Isso destruiria a sua família. Isso destruiria o Brasil. Então, ainda que essa é a vontade, você não pode fazer isso. Você vai ter que lutar pelas forças armadas. Vai ter que lutar para que as forças armadas não sejam sucateadas. Porque as forças armadas é aquilo que vai impedir o Lula de tornar o Brasil um comunismo. É complicado de entender. É complicado. Não sei se você está compreendendo tudo isso que eu estou falando, mas é... A situação, ela é mais ou menos isso. Você não gosta, mas... É tipo, você não gosta com eles, mas é pior sem eles. Muito pior. É muito pior. Você não gosta com eles, sem eles, é milhares de vezes pior. É isso que você tem que entender. É ruim com eles? É. Sem eles, é muito pior. Mas a jogada da esquerda é exatamente essa. Porque os esquerdistas não gostam das forças armadas. Isso aqui faz você entender. Ah, então, o esquerdista, o cara que é comunista, ele não confia nas forças armadas? Não. Por quê? Porque ele sabe que não está com eles. só que a direita acha que a Força Armada está com o Lula e não está. Tem um indivíduo que está com o Lula. As forças armadas não estão com ele. Então, a direita tem que ter a capacidade de entender isso. Que se é ruim com eles, será muito pior sem eles. A gente está nessa sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.